Rafael, quais são as suas expectativas para o futuro como biomédico esteta? Creio eu que se tornar referência, o que acho que todo profissional procura, a clínica se tornar referência, ter mais pacientes e realizar os objetivos que esses pacientes têm. Então, a clínica se tornando referência, a gente consegue ampliar, consegue estudar mais também, porque o investimento dos estudos é importante para o nosso objetivo lá na frente. Então, creio eu que o meu maior objetivo é aumentar hoje a clínica, ter mais pacientes, ter mais consultas. E é de objetivos pequenos que a gente vai alcançando o objetivo maior. A gente nunca consegue dar um passo, a gente falava, minha mãe falava quando a gente era pequena, ah, você não pode dar o passo maior que a perna. O que quer dizer isso? Você nunca consegue chegar no teu objetivo maior se você não traçar pequenos objetivos antes. Então, eu acho que está certo, é isso mesmo. Começar a ter mais clientes, mais resultados, mais pacientes e isso vai gerando aquele boca a boca, que é a melhor propaganda que tem ainda, é o boca a boca, não é só rede social não, boca a boca ajuda bastante. E você vai estruturando essa base, assim você consegue crescer com mais solidez, porque não adianta. A gente tem que fazer um castelo de areia, estamos aqui, inclusive, não adianta. Tem que ser uma coisa, um grãozinho de cada vez, um passinho de cada vez. E que bacana que você tem essa visão tão jovem e com a visão de futuro correta, porque é assim mesmo. Não pensando uma coisa muito além do que você pode construir. E aí Legenda Adriana Zanotto